Olá, eu sou o Paulo, bem-vindo a mais um vídeo. E este pode ser, talvez, uma das poucas vezes mais que vais ouvir Olá, eu sou o Paulo, bem-vindo a mais um vídeo. Porquê? Porque neste momento, devido à minha situação profissional, está-me a ser completamente impossível realizar vídeos para o YouTube. Eu lançava cerca de 3 vídeos por semana, depois comecei a reduzir e se estiveres atento, repara que a semana passada não, lancei só um vídeo apenas esta semana, estou a lançar este vídeo não por falta de produtos, porque os produtos têm chegado ao canal mas também cada vez menos, ou seja, eu tinha várias empresas que me davam produtos muitos produtos eram comprados por mim, como sabes, por aqueles produtos mais caros, estamos a falar, por exemplo, de Galaxy Watch de OnePlus Watch, esses produtos eram comprados por mim, mesmo telemóveis mais caros também comprados por mim, mas acabava sempre por chegar a algum tipo de produto ao canal. Eu tenho mais produtos para fazer vídeos, agora a minha grande dúvida é esta fecho o canal, continuo com o canal, a fazer menos vídeos por semana ou talvez um vídeo de duas em duas semanas é porque o meu problema é mesmo falta de tempo. Ou então arranjo um substituto que me venha substituir e que já não diga olá eu sou Paulo e passa a dizer olá eu sou fulano de tal enfim, realmente estou numa encruzilhada o YouTube é uma plataforma que eu adoro é uma plataforma que eu adoro fazer conteúdo portanto isto parece que é um bichinho que entra dentro de nós e nos leva sempre para a frente, sempre com mais vontade mais vontade, mais vontade, mas como te falei neste momento está-me a ser completamente impossível devido à minha atividade profissional. O meu ganha-pão acaba por ser atividade profissional e não o YouTube portanto, como podes ver aqui a escolha não é difícil eu tenho de optar pelo que me dá o ganha-pão e não pelo YouTube. Vamos ver, vou tentar lançar um vídeo por semana ou um vídeo de duas em duas semanas e ver como é que corre e talvez mais tarde arranjar um substituto, não sei ou então, em última instância, o que eu menos quero será fechar o canal caso tenhas alguma questão, alguma dúvida, alguma informação que queiras acerca do que eu disse, escreve nos comentários muito obrigado por teres assistido, já sabes, antes de ir embora não te esqueças de deixar um like para fortalecer o vídeo e também o canal subscreve também, que eu vejo-te no próximo fica bem! Tchau!